O lançamento do programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal aconteceu na manhã desta terça-feira em Santa Inês no auditório do Polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, no bairro Sabac e reuniu cerca de 50 profissionais da área de educação. O projeto é destinado para jovens a partir dos 15 anos de idade que não tiveram acesso ao ensino regular. Adultos e idosos também podem ser incluídos no programa e realizar a matrícula nas escolas do município. Nós estamos convidando as pessoas que já têm acima de 15 anos de idade que não tiveram acesso à educação no tempo regular que venham realizar as matrículas nas escolas do município onde eles serão recebidos para realizar a sua matrícula mas nós principalmente contamos com o apoio da população porque é necessário que eles nos procurem para realizar essa matrícula. De acordo com a Secretária de Educação, em Santa Inês quase 7 mil pessoas nunca frequentaram a sala de aula ou têm os conhecimentos básicos, como saber escrever apenas o próprio nome dados que a partir da divulgação do programa devem mudar no município. As pessoas que se encontram na situação de querer estudar de voltar a estudar, é um momento muito oportuno e a Secretaria está aí com esse grande incentivo nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar incentivando para que essas pessoas voltem a estudar para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida bem melhor em nosso município. O programa Brasil Alfabetizado é considerado pelos divulgadores do projeto na região como sendo a porta de entrada para o EJA Educação para Jovens e Adultos. O Brasil Alfabetizado também trabalha com vários programas dentre eles nós temos o Pescando Letras que é uma alfabetização voltada especificamente para os pescadores porque entendemos que temos as colônias de pescadores em algumas regionais do Maranhão o Olhar Brasil e cada programa desse embora faça parte do Brasil Alfabetizado ele tem a sua metodologia. Se meus alunos hoje da Escola da Serribeira tivessem participado desse programa com certeza hoje eles teriam bastante desempenho o desenvolvimento dele seria o melhor dentro de sala de aula a escrita, a leitura porque hoje o nosso aluno na verdade ele está realmente precisando de quê? De ler. O próximo passo agora será o de selecionar os professores para que eles sejam capacitados e autorizados a trabalhar com os alunos. Provavelmente ainda esse mês as aulas se iniciarão será um programa de oito meses as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira duas horas e meia de aula por dia. Obrigado. Obrigado.